começar a olhar para outras alternativas que se tu combinar investimentos de uma forma correta tu consegue inclusive ter maiores rentabilidades e grandes rentabilidades explosivas inclusive sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, dedicando muito pouco tempo para isso é justamente por isso que eu planejei e vou fazer essa websérie do investidor sempre em alta porque é um tabu muito grande, as pessoas sempre pensam poxa, para eu ter uma rentabilidade alta eu preciso correr o risco de perder dinheiro na verdade não é assim a maioria das pessoas investe assim porque elas querem investir só numa direção eu investindo só numa direção é eu ir para o tudo ou nada e sempre que eu vou para o tudo ou nada eu tenho a chance de ir para o nada e eu posso ganhar, poxa, imagina só um cenário durante 10 rodadas eu aposto e eu consigo duplicar meu dinheiro então botei mil, tirei dois mil depois eu coloquei dois mil, tirei quatro mil poxa, estou aumentando meu dinheiro de uma forma muito rápida se na décima rodada eu perder, por exemplo, 90% do meu dinheiro ou 100% do meu dinheiro não adiantou nada, eu perdi tudo então eu não me coloco nesse tipo de risco como que eu invisto? eu combino investimentos de forma que num cenário positivo eu tenho uma alta rentabilidade e num negativo eu fico no 0x0 ou tenho uma rentabilidade pequena no longo prazo essa estratégia dá certo só que a maioria das pessoas não conseguem controlar a sua ganância então eu vou te dar certo